Que a gente compartilhe a Palavra de Deus também quando a gente sorri para alguém que está triste, quando a gente visita alguém que está doente, quando a gente convida alguém para vir à igreja, quando a gente faz uma oração para alguém que está precisando, quando a gente entrega uma literatura, um livro missionário, quando a gente olha para uma pessoa e dá um abraço numa pessoa que se sente só. Então há muitas maneiras de nós compartilharmos a esperança. Uma outra maneira de nós compartilharmos a esperança está registrada nos primeiros versículos de Provérbios capítulo 15. Mas antes de ler, eu quero orar com você. Vamos lá? Ore comigo. Bondoso Deus e Pai, eu quero nesse momento pedir a Tua bênção, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Bíblia Sagrada. Dá-nos, ó Deus, a Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler Provérbios capítulo 15. Olha o que diz o primeiro verso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja que Provérbios capítulo 15, a ênfase deste capítulo é um contraste ou uma forte ênfase na alegria e também na humildade. E ele menciona a Deus nove vezes, Provérbios capítulo 15. Mas por que eu disse que Provérbios capítulo 15, versículo 1, fala de compartilhar esperança? É porque ele começa dizendo que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Ou seja, quando nós falamos palavras amáveis, amoráveis, né? Quando nós amamos as pessoas, quando nós respeitamos o próximo, nós estamos compartilhando esperança também. Ninguém que é duro, que é crítico, que é uma pessoa que tem palavras, assim, duras, enfim, falando para com o próximo, vai compartilhar esperança com facilidade. Ninguém gosta de estar na presença de alguém que só critica, que fofoca, cujas palavras falam mal de outras pessoas. Então, a palavra branda, a pessoa que é paciente, a pessoa que é amorosa, ela vai falar de Jesus com maior facilidade. Vamos continuar lendo Provérbios capítulo 15? Veja os versículos que selecionei agora. O versículo 3 diz assim, Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando também os bons. O que o texto está dizendo é que Deus vê todas as coisas. A palavra contemplar, ela tem o sentido de vigiar com amor. Não é no sentido de que Deus está olhando para pegar você em algo e então te castigar. Não. A palavra contemplar significa vigiar com amor. É como um pai ou uma mãe que estão vigiando de longe uma criança pequena que está brincando para ver se ela não vai cair, se ela não vai tropeçar. Aquela criança que começou a andar há poucos dias e daqui a pouco ela tropeça, ela cai. E então a mãe corre ao encontro dela para abraçá-la ou então para dar a mão e levantar essa criança e ajudar ela a caminhar. Este é o significado deste contemplar. Deus vigia com amor. Salmo 33 e versículo 13, ele diz assim, o Senhor olha dos céus e ele vê todos os filhos dos homens. Deus vê a todos. Há vários outros versos que eu poderia citar aqui, por exemplo, Salmo 103, versos 13 e 14, que nós já lemos aqui inclusive no programa, fala sobre isso. Hebreus capítulo 4 e o versículo 13 fala sobre isso. Deus vê a todos. Deus vigia a todos com amor. Outro verso que destaquei de Provérbios capítulo 15 é o versículo 16, que ele fala de simplicidade, ele fala de o bem mais precioso do ser humano. Veja o que diz o verso. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. O bem mais precioso que podemos ter, portanto, é Deus conosco. É Deus conosco. Pode ser que você não tenha dinheiro, pode ser que você more numa chopana, num casebre, pode ser que você esteja desempregado, que você tenha perdido todos os seus bens em virtude do pagamento de uma dívida. Amigo, se você tem Deus, você pode dar a volta por cima. Se você tem Deus, você pode ter saúde. Se você tem Deus, você vai ter esperança, ânimo, coragem para trabalhar. Por isso que ele diz aqui, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que o muito, o grande tesouro onde há inquietação. E aí o versículo 17 diz assim, melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O que ele está dizendo é o seguinte, melhor pouca comida, mas com harmonia dentro do lar, onde um ora pelo outro, onde um respeita o outro, do que aquela casa rica, aquele palácio com um banquete em cima da mesa, mas as pessoas não se respeitam. Há discórdia, há crítica, há ódio. Não vale a pena. Veja o que diz o livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Eu quero ler esse texto para você. 1 Timóteo, capítulo 6, vamos ver aqui, eu marquei aqui o verso 7 a 10. Abre sua Bíblia aí comigo, 1 Timóteo. Aqui está, capítulo 6, verso 7 a 10. Diz assim, Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso você sabe, né? Mas ele continua dizendo, Ele não está falando aqui de não termos sonhos, de não termos ambições saudáveis, mas ele está falando aqui de nós sermos agradecidos a Deus por aquilo que nós temos, mesmo que sejam pequenas coisas. Estejamos contentes. Aí ele diz assim, Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, caem na cilada, caem muitas concupiscências insensatas, caem concupiscências perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque, ele não diz assim, porque o dinheiro, mas diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse amor, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O que Paulo está falando aqui é que nós temos que ter prioridades certas. Nosso coração precisa estar na coisa certa. Precisamos amar as pessoas mais do que as coisas. E amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. Não é linda essa mensagem? O que mais nós aprendemos de Provérbios, capítulo 15? Alguns outros versos que destaquei. O filho alegra, o filho sábio alegra seu pai. Verso 20. Mas o homem insensato despreza a mãe. Depois, o verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas, com muitos conselheiros, há bom êxito. Por isso, por exemplo, a importância das comissões. Por isso, a importância de você não fazer tudo sozinho. Ouvir pessoas mais experientes, pessoas que têm algum conhecimento mais técnico em algum projeto que você queira desempenhar. Outro verso de Provérbios 15. Verso 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transtorna maldades. O versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ele atende as orações dos justos. Verso 30. O olhar do amigo alegra o coração e as boas novas fortalecem os ossos. Olha que lindo. A gente poderia terminar Provérbios 15 com esses dois versículos em mente. Esses dois ensinamentos em mente. O primeiro ensinamento. Deus ouve as orações dos justos. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Não importa qual seja a sua condição. Não importa o que você tenha feito. Não importa onde você está, onde você se encontra agora. Deus ouve a sua oração. Ele quer cuidar de você. Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por amar você. Não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas. Deus ouve as nossas orações. E por fim, como diz o versículo 39. As boas novas fortalecem os ossos. As boas novas do Evangelho. As boas notícias de maneira geral, mas de maneira bem específica. As boas novas do Evangelho. Nos dão saúde. Nos dão paz. Nos dão ânimo. Coragem. Vitória diante das tentações. Por isso, em primeiro lugar, aceite as boas novas. Leia a Bíblia, que são as boas novas de Deus. E aceite ser um instrumento. Nas mãos de Deus. Para transmitir. Para levar boas novas a outras pessoas. Que Deus te abençoe. Que você seja, de fato, esse instrumento. Essa pessoa abençoada. Vamos orar por isso? Bondoso Deus e Pai. Muito obrigado por ser, por ter a certeza da Tua bênção. Por ter a certeza da Tua proteção. Queremos ser transmissores, condutores e boas novas para outras pessoas. Então, abençoa-nos e ajuda-nos nesta nossa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sucesso. Amanhã voltamos aqui com Provérbios 16. E lembre-se, seja reavivado por sua palavra.